Muito bem, encerramento aqui do Band News Station É um encerramento triste hoje Porque Carla Vigato, minha companheira de tantos anos A partir de segunda-feira encara um novo desafio Um novo horário, um horário estendido da manhã Com o Rivotril, Megali, Sheila Até as 11 horas da matina Então a Gabriela Maia, a partir de segunda-feira Fará parte aqui do Band News Station A Carlinha vai cumprir essa nova fase da vida dela Eu queria nesse encerramento do Band News Station Além de agradecer a Carla por tantos anos Tem uma pessoa muito especial que deixou uma mensagem Aqui nesse encerramento É uma ouvinte que já participou do Band News Station Algumas vezes, um ouvinte muito especial A Dona Maria, fala aí Dona Maria Ah não Bom dia Barão, bom dia Carlinha Eu me sinto honrada por esse convite De falar sobre a parceria de vocês E dizer Barão Que você sempre foi muito Admirado pela Carla Ela se espelha em você Por você ser esse gigante Em tudo que faz E também por tanta Tanto apoio que você deu pra Carla Na época em que nós perdemos o Boixá Na verdade Ela sempre teve os melhores mestres junto dela Eu sou grata a todos Da Band News FM E também aos ouvintes Obrigada Eu que agradeço Dona Maria Bigato Mãe da Carla Bigato Esse depoimento é fazer uma homenagem pra Carla Falou de mim Do Boixá Mas na verdade Carlinha Eu quero te agradecer por tanto tempo Dessa nossa parceria Que vai continuar Como você bem disse Mesmo à distância A gente se dá muito bem Fora do ar Então obrigado Mais uma vez Por me aguentar E por tudo que você fez Por mim E pelos nossos ouvintes E o Carlinha Sem palavras, Barão Só tenho a agradecer Obrigada mesmo Beijo, Barão A gente tá junto Grande beijo É isso Beijo